E aí, eu vou ter que pôr o poço para um lado de carne. Aí, esses passarinhos aí, ó, tem 25 anos que eu conheço eles. E tô dando volta nessa rua aí. Ou é filhote desse, que é o joelho de barro que mora ali naquela abelenda. Gosta de comer as minhovinhas aí, né, nessas terras aí, aí na rua. Depois eu mudei para cá, porque eu vejo eles transitam. Tira tempo. O que eu tô dizendo? O poço vai ter que ficar do lado de cá. É, né? Porque se eu não sair daqui... É, eu tenho que ficar do lado de cá. Tá bom, tá bom. Vamos ver se tá ligado. Me dá o ficar bem aqui. Não consegue, não consegue, eu acho que é bem. O que? Deixa eu te dar um negócio. Tchau. Tchau.